VAMO PORRA! Meus amigos, chegou o momento então, a estreia do Brasil no Mundial 2021 E o Brasil é representado pela Rede Querida Escalunga FAMO QUE VAMO PORQUE TÁ VALENDO! 1 3 T самомista Desol jumper OK Boys Tá de boa, guys. Ué, mano. Tem aqui, volta. O que o ult cancelou? Eu não sei, velho. Eu dei flash R e o bagulho só sumiu. Ah, e fudu Jarman. Eu tenho ult. Bem, ela só morre, tá de olho. Eu tenho exaustio e tenho ult, mano. Eu tô aqui, Greve. Eu tô aqui. Só taca ele, só taca ele pra mim. Consegue? Tirei o guard. Tá sem flash. Dá pra ir, dá pra ir. Tá de boa. Quem nem tem TP, tá, guys? Boa, porra. Cuidado que ele sempre é um ardo aqui, pô. Vou pegar essa ult. Vou pegar um deck. Ah, não tenho ardo, não. Dá pra ir, guys. Mata Nami, mata Nami. Mata Nami. Vem pra cima, guys. Vira, gira, gira, gira. Vocês viram, vocês viram. Mata o Sardas. Boa, boa, guys. Vamo, porra. Aí, seu moleque, não tenta antes do tempo, não. Que não acabou. Vamos fazer... Quer fazer traquinagem aqui? Eu tô chegando aí, guys. Dá show no mid. Oh, eu posso ter par nessa, Luci. Dá show no mid. Dá show no mid. Olha na minha, na minha, Greve, na sua cara. Vamo no Luci aqui. Vamo no Luci aqui. Vamo no Luci aqui. Fecha ele, Gigo. Mate ele, mate ele, mate ele. Tenho ult em oito. Matamos no Luci. Falou, viu? Falou, tá, parça? É Baron? É Baron? Que gemida foi isso? Só vamos, só vamos. Enquanto que no ao vivo, enquanto que no ao vivo, enquanto que no ao vivo é a Bat pra cima da Infinity. E olha o Tita. Respeita, Red. A gente tá de volta, meu amigo. Eu não tenho ult. Tira o Kenny, Jojo. Tira o Kenny. Tem que virar aqui. Tem que virar aqui. Tem que virar aqui. Tem que virar em baixo. Vira embaixo, vira embaixo, vira embaixo, vira embaixo. Vira embaixo, vira embaixo, vira embaixo. Eu tenho mais ult pro Kenny. Eu tenho os ult pro Kenny. Baron, 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 Baron. Tá. Ele pegou minha ult. Vai ser difícil agora para eles. Mano, eu viro no Kenny com ult aqui agora, tá? Mano, tá. Continua, 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 continua. O Jarvan tá em cima. Gigo, você vira. Gigo, eu sou mailou já. Só tira ele daqui, Gigo. Não deixa ele passar. O Jarvan vai tentar Stiltar agora. Vira nele, 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 vira nele. Foso, 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 não dá pra fazer, não dá pra fazer. A gente tem que posicionar melhor. Eles gastaram o flash do Sairos, né? A gente devia ter saído. Tá de boa, guys. Não, 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 não acontece assim ao Eevee, não acontece assim ao Eevee. Só recolhe. Não é essa, não é essa. Vem aqui, Olga. Ai. Cuidado, Titan. Ai, que daninho que eu dei nele, velho. Tá, vou entrar aqui. Só, sem flash, sem flash, sem flash, sem flash, sem flash, vai nele, vai nele, vai nele. Ó, o TP, vai. Eu mato o Kenny, mato o Kenny, mato o Kenny, mato o Kenny, mato o Kenny. Voltei o Lucien lá atrás. Vazei, vazei, vazei. Ó, mata, java, 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 java. Vai, tá pra frente, vai, tá pra frente, vai, tá pra frente. Eu tô morrendo aqui, eu tô morrendo. Eu tenho muito dano em todo mundo. Só help, só help. Dá de boa. Mal, não, não. Sem flash, sem flash, sem flash. Matei ele. E o Kenny, vai, 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 vai. Bora, 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 bora. A gente tá no Bay Baron, Bay Baron, não. Eu acho que dá pra ir Baron, né. Não, dá pra ir Baron, né. Dá pra ir Baron, né. Confia, confia. Guys, eu tanco isso aqui. O Kenny não tem flash, eu acho. Ele tem. Ele tem greve. Ele... O Kenny, eu acho que ele tem. Eu tirei ele pelos cabelos, mano. Vino! Vale, vamos. Teria que trancá-lo lá na cozinha. Vai, 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 vai. Só o porção, só o porção. Eles não vão fazer, mano. Eles vão fazer, já era esse jogo. Confia só e joga junto. Eles podem engajar aqui. Eu tô perto, eu tô perto. O Kenny tá longe, Kenny tá longe, Kenny tá longe. O Kenny tá longe, Kenny tá longe. Olha esse cara, filha na puta. Olha esse cara, gente. Tá sem dash, sem dash, sem dash, sem dash, sem dash, sem dash. Tô indo, não tem ult. Não afalba full, não afalba full. A gente não consegue dar evaça. Não, tem o Luci, não tem o Luci. Torre, torre, torre. Torre top, torre top, torre top. Ô, ô, essa aqui do mid. Dá pra levar. Tem do bot, não? É, bot mid só, o cara tá morto já. Eu vou proívo bot lá. Ah, deslo, deslo. Vai nele, vai nele, vai nele, vai nele, vai nele. Sem flash, sem ult. Vai botar, botar ou não? Volta, 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 volta. Me ajuda aí, só. Me ajuda aí, só. Tá bom, tá bom, guys. Sem flash, sem ult, Kenny. Só sai, Gigão. Boa pra mim. Para o Baron, para o Baron. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Jai, vai, vai, vai. Bate bem, sem bandeira, sim. Calma, Gig, volta, volta. Tá muito longe. Flash Jarvan já? Tá, deixa eu me curar. Não, não, Sato, não, Sato, vira aqui, vira aqui, vira aqui. Eles vão entrar por cima. Fica esperto aqui pra não deixar eles entrarem. Onde eu tô, onde eu tô? Relaxa, joga comigo, joga comigo. Posso só entrar no Lucien ou o que, né, mano? Não sei. Ó, Jarvan aqui, Jarvan. Mata o Jarvan. Lucien tá lutando. Utei o Lucien, o tem o Lucien. Jarvan é muito low. Lucien sem dash. Calma, guys, calma, guys. Uh, uh, uh. Zipe a back, zipe a back, zipe a back, zipe a back. Aqui, aqui, vem. O Coddy tá atrás de você. Mata ele, mata ele, mata ele. Mata ele, grã! Mata ele, grã, mata ele. Matei o quê? Falou, Lucien! Volta pra casa, moleque! Volta pra casa! Se perde, se perde, se perde! Eu até mesmo lugar! É o lugar! Eu te espero no Twitter, muleque! Ela tá no gole, ela tá no gole. Tá no gole. Vamos dar GG, vamos dar GG. Toma. A gente vai estrear ganhando o World. Ai, caralho. Não comemora antes do tempo, não. Ô Atilatos! Respeita essa porra, muleque! Então, meus amigos, o ator de Nexus cai, a segunda vai na sequência do Nexus exposto E a Red garante a vitória Jogaço da Red, que virada que eles conseguiram em cima da Infinity Tá muito quentinho, tá gostoso É que tu... Isso tá gostoso Não, tá de boa Tá gostoso Eu acho que ele tá... Diferente, diferente, diferente Nossa, mano, que chulé, véi Nossa senhora, rapaz Que nojo, mano Não, tá de boa Legenda por Sônia Ruberti